Hi people, oi pessoal, voltamos aqui com a body parts, parte do corpo, então essa primeira parte aí que a gente sabe que é a cabeça, em inglês, como a gente fala cabeça? Head, então vermelho, a cor vermelha é red e a cabeça é head. Depois aqui, face, face, então facebook, o nome daquele programa, facebook, não é facebook, facebook, então vamos lá, face. Face, lembra de um bocado de feio, face, ok? Aí não tem gente feia nessa sala, eu sei que só tem gente bonita. Beautiful people, pessoas bonitas. Vamos lá, face. Face, nail, 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 hair, opa, hair, hair, ok? Cabelos. Arm. Arm. Aí, joelho, né, em inglês. Knee, nós não falamos o K, tem um K em joelho, só que nós não falamos, ok, pessoal? Dois S, som de I, knee. Dois S, em inglês, geralmente tem som de I, knee. E esse K a gente não fala. Neck. Eu ainda tenho um pouquinho de pescoço, mas tenho my neck. I have a neck, eu tenho um pescoço. Neck. Neck. Próximo. Stomach. 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 Stomach, né? Aqui não é a boca, a boca é mouth. Aqui é só o lábio. Um lábio só é lip. Dois lábios. Lips. Ok? Lip. Lip. Hand. Wash your hands. Lave suas mãos. Wash your hands. Por favor, lave suas mãos. Wash your hands, please. Hands. H, H, A, N, D. Hand. Hand. Leg. Leg. Ok. Chest. Chest. Toe. O dedo do pé é diferente do dedo da mão. O dedo da mão é finger. Toe. Dedo do pé, toe. Eye. Eye em inglês é eu. E eye em inglês também é olho. Então, os dois olhos são eyes. Ok? Eyes. Eye. Eye. Elbow. Cotovel. Elbow. Elbow. Ear. Ear. Foot. Lembra de futebol? Bola. Pé na bola. Futebol. Lembrando que nos Estados Unidos eles chamam de futebol de soccer. Foot. Na Inglaterra eles chamam de football. Mas nos Estados Unidos, soccer. Tooth. 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 E aí agora é a boca inteira, né? O lips, o lábio, certo? Mouth. Se pronuncia mouth, mas é com o óculos. Mouth. Mouth. Finger. Quem toca violão já ouviu falar de fingerstyle, estilo de dedo. Fingerstyle. É a tradução tosca, viu? Estilo de dedo. Finger. Shoulder. Ombro, né? Shoulder. Opa. Não sei se não é. Shoulder. 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 Ankle. Ankle. Calcanhar, né? Nose. Cadê o N? N. O. S. E. Nose. Nose. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.